Oi gente, tudo bem amores? Tô de volta e no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês mais uma resenha Eu fiz um tratamento babadeiro no meu cabelo Eu utilizei uma linha da Rubelita Hoje eu vou estar utilizando a linha Resistente Therapy Que ela tem três componentes Shampoo, condicionador e máscara São esses três produtinhos aqui Promete um tratamento de alto impacto Essa linha é enriquecida com o colágeno hidrolisado e o ácido lático E o óleo de macadâmia Promete uma hidratação imediata e brilho extremo E se você quiser conferir esse passo a passo É só continuar assistindo o vídeo Meninas, primeiro quero falar que eu retoquei a minha progressiva Por isso que eu tô com o cabelo tão maravilhoso assim Eu utilizei a progressiva da Rubelita, a On Step Então já tem resenha no canal Eu vou deixar aqui no card pra vocês conferirem o passo a passo, tá? Então se você não viu, vai conferir Então como eu fiz a minha progressiva Eu tava precisando fazer um tratamento Então eu retoquei a progressiva E venho fazer o primeiro tratamento A primeira lavagem com vocês nesse vídeo de hoje, tá? Primeiro eu quero convidar você a se inscrever no canal Caso você ainda não seja inscrito Venha fazer parte da nossa família Clique aqui embaixo no botãozinho vermelho que tá escrito Inscrever-se Já clica no sininho do lado Porque daí o YouTube vai te notificar Sempre que rolar vídeo novo por aqui, tá bom? Meninas, eu quero falar pra vocês que esses produtos são da Rubelita Eu vou deixar o link do site pra vocês No primeiro link aqui embaixo É só clicar que vocês vão poder adquirir direto da fábrica Temos um cupom de 10% de desconto em todo o site Então comprem com o nosso cupom É ANDREIAMONTEIRO10 Pra você garantir seus 10% de desconto, tá bom? Então vamos lá Então primeiro de tudo eu comecei lavando o cabelo com o shampoo O shampoo é esse daqui Gente, eu achei muito bom o resultado desse tratamento Esse shampoo, você vai perceber que ele é assim Um pouquinho rosado pelo lado Então ele é um shampoo de tratamento Então eu lavei duas vezes com ele E aí já vim aplicando a máscara A máscara é essa aqui que eu já mostrei pra vocês Tem a tecnologia ATH Que significa linha, hidrata e hidrata, tá? A máscara, ela é rosadinha Tá vendo? Um rosinho bem claro Tem um cheiro muito gostoso Mas não fica no cabelo esse cheiro Então eu utilizei essa máscara Eu apliquei e enluvei Fazendo esse movimento aqui Pra que o produto penetre bem no cabelo Eu fiz a pausa de 15 minutos Mas ela é 5 minutinhos Eu percebi, gente Quando eu enxaguei a máscara E apliquei o condicionador Ele selou o fio por completo Então o cabelo ficou 100% seladinho E super macio Brilhoso e sedoso Então aqui é o resultado do cabelo Eu lavei, enxaguei o cabelo E eu não sequei com nada Nem secador, nem chapinha, nem babyliss Gente, o cabelo tá simplesmente desmaiado Então eu fiquei chocada O tratamento é realmente super potente Não fica um frizz pra cima Um cabelinho novo Fica muito sedoso Muito selado Muito brilhoso Maravilhoso Eu senti que ele hidrata tanto A ponto de desmaiar É muito potente o tratamento Desse kit Eu super recomendo pra vocês Ó, ele deixa mesmo o cabelo super tratado Bem bonito Eu gostei bastante desse resultado Achei que deixa o cabelo muito bonito A progressiva é maravilhosa Se você não viu a resenha Vai conferir O meu cabelo, gente Tá um liso muito soltinho E o mais interessante de tudo É que eu deixei o cabelo secar ao natural Então, ó Ele ficou bem tratado Bem selado E a raiz super bonita Olha isso Que bonito que ficou esse cabelo Então é isso Eu fico por aqui Espero muito que vocês tenham gostado da resenha Não esqueçam de adquirir os produtos da Obelita Diretamente com eles Pra que vocês não comprem nenhum falsificado E utilizem o nosso cupom Andréa Monteiro 10 Pra que você tenha 10% de desconto Porque desconto a gente ama, né Então eu fico por aqui Fiquem com Deus Um beijo grande Tchau, tchau E até o próximo vídeo Tchau, tchau